Oi, tudo ok? Depois das eleições, já vem bomba. Uma nuvem de gafanhotos se aproxima entre as divisas de Argentina com o Brasil, alerta o governo argentino. Se esse tema te chamou a atenção e quer saber mais, então bora para o vídeo. Segundo o portal de notícias, G1 divulgou o aviso do governo argentino sobre uma próxima onda de nuvem de gafanhotos. Dados disponibilizados na última sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020, nas quais foram relatados pelo Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, SENASA, em que a presença desse grupo de insetos foram encontradas nas cidades de Campo de Viera e Itacaruaré, na província de Misiones, que faz divisa com as cidades brasileiras de Ricão Vermelho e Porto Xavier. Esses gafanhotos não são os mesmos que chegaram a se aproximar em agosto, que tem como nome científico Esquistocerca cancelata, e que pode chegar até 13 centímetros. Já as mencionadas no final de novembro, com o nome popular chamado de Tucura, em que uma boa notícia é que eles não costumam se locomover a grandes distâncias. Então, poderá ser um dos motivos que evitará a sua entrada no território brasileiro. Agora vamos torcer para que eles não ultrapassem a divisa. E você, está achando essa informação importante? Se sim, não esqueça de deixar um like, compartilhar e comente aqui para sabermos o que vocês estão achando da notícia. Outro fator interessante é que durante as pesquisas só foram encontrados gafanhotos dessa espécie em três fazendas do município de Campo de Vieira, e uma em Itacaruaré, sem grandes prejuízos. E se você ama erva mate, houveram relatos de ataque a esse tipo de lavoura. Espero que tenha gostado do vídeo, e comente deixando a sua opinião para os demais vídeos. Até logo!